Fala galera, beleza? Então, é a última guerra aí, né, de arremetida, mais conhecida como Guerra de Mana, rápida, e essa é a minha cachorrinha linda aí, fazendo graça, e essa é a hora que eu tô atacando, meia-noite, mas vamos lá, então, é, pra essa guerra que a gente foi pareado aqui com os ucranianos, né, eles ainda possuem sete ataques, e nós temos os meus seis ataques, né, isso aí, é, pra essa guerra é o Krampus aí com traje, né, testar ele, é, princípio tá indo bem, né, nós temos aí nosso amigo Bozox, inovando aqui com esse novo herói, pra essa guerra de mana rápida, um herói muito lento vai se sobressair, ele ainda não tá com o limite quebrado, mas provavelmente vai tá, e olha os status dele aí, status de herói de cinco estrelas aí, e olha, vou te falar, ele judiou um pouco aí dos adversários, ele vem aqui com uma estratégia bem interessante, né, dois curadores que curam além do limite, e que batem em todos, né, porque o Gullin Burst aí, ele, ele tem essa, esse especial, né, aumenta a vida e o invocador ganha 45 de ataque e mais 20 de aumento, cada vez que ele ou qualquer aliado é atingido, ou seja, o dano dele se torna muito forte, e aí ele coloca aqui a branca de neve, né, que a branca de neve limpa o campo, né, buffs e debuffs aí, então, e de acordo com a limpeza dela, ela vai batendo mais forte ainda, ou seja, se ela conseguir aí muitos, muitas limpezas, né, ela vai bater 420 em todo mundo, se tiver um provocar lá, obviamente que ele, ele vai absorver o ataque, né, mas a pancada vem dolorida, além dessa pancada, ainda tem a pancada do, do porcão aí, né, que entra junto, ou seja, ativando os dois porcos e batendo com a, com a branca de neve, o dano é brutal, e, ainda tem um, um, um adicional aqui, né, que o Franz, ele aumenta em 50% o dano recebido, ou seja, se o porcão bater ali na casa dos 300, ele vai bater 450, 450, e a branca de neve ainda vai bater 420% em cima desses 800 aqui, fora o, o danozinho ali, da tropa ninja, que aumenta 26% o ataque, ou seja, é uma senhora pancada, muito boa essa equipe dele, né, é uma equipezinha ali que, em tese fraca, né, de poder, 4.400, mas que se o adversário aí não tomar cuidado, leva ré, não tem jeito, né, bom, é isso, vamos ver aqui como é que tá a situação, a minha defesa recebeu um ataque aqui, e não caiu, a equipe aí do Bozox recebeu um ataque e não caiu, pra vocês verem aí, não caiu, e olha que é uma equipe em tese fraca, aí, ele foi finalizado no segundo ataque, o Bozox, minha equipe não recebeu mais nenhum ataque até então, equipe do Ragna aqui, o mesmo cara ficou nervosinho ali e atacou 3 vezes, né, então, daí você tira que as equipes aí não são fracas, né, fez 6 pontos em 3 ataques, isso aí vai custar permanência na aliança, hein, porque não adianta ficar com raivinha, bom, nenhum ataque, nenhum ataque, é isso aí, só um ataque e zeraram na minha equipe, nós temos aqui um novo membro, o Farid, seja bem-vindo aí, Farid, também YouTube, das antigas, né, ele andou um pouco parado aí, então, tá sofrendo um pouco com as atualizações, né, você vê aí que apesar do nível 73, as tropas estão um pouco pardas, né, ele tem aí o traje, né, pô, parabéns, eu não tenho ainda, se Deus quiser eu vou ter, e é isso, né, você vê que a equipe dele aí são heróis de CT, e o Escavador aqui, né, quebrou o limite, muito bom, e da Kadlin também, acho que isso é unanimidade essa quebra. E a equipe aqui do Ragnar, que teve aqueles três ataques, uma equipe muito bem postada, querendo ou não, essa guerra aí, é, os ressuscitadores são essenciais, porque normalmente são de manalenta, né, tanto a mãe do norte, aqui o adversário aqui tem, se não me engano, o Rendal, não, tem o Ventura aqui, é, tá aqui, tá sofrendo um ataque nesse momento, Rendalzinho ali também, né, Alberich, tá um pouco esquecido, né, mas ele com a versão com o traje aí tem aparecido algumas vezes. E a equipe dele aqui é bem interessante, porque aqui, né, o bate forte pra caramba, né, então, isso aí acelera a ativação dela, então, é, é uma coisa aí que dá trabalho. Né, então, é isso, galera, vamos lá, selecionar aqui as equipes, é, temos aqui algumas opções, acredito que a mais enjoadinha é essa aqui, é, todos os heróis lentos aí, os três de CT, o Xenofold aí, que se mostrou um tanque muito bom, né, e o Black Knight, né, ou como a gente tem chamado, né, o Burger King, famoso BK, tá aí, de flanco, isso aqui vai dar trabalho, tropas aí razoavelmente bem empadas, né, então, vamos lá, selecionar a equipe, e vamos ver se a gente consegue chegar ali próximo, que a nossa meta é 6.500, que aí é pá de cal, e não tem enxodo nem vela, porque essa guerra aí tá bem encaminhada, então, é bom que a gente já faz o ataque bem tranquilo. É isso aí, vamos lá. Bom, galera, é, o Ventura fez o desafio aí, né, vamos, vamos pra cima. Bom, pra essa equipe aqui, que é bem chatinha, eu tô trazendo a Devana, pra tentar fazer a limpeza aí do, do provocado do cavaleiro, e amarelo pra poder derrubar logo esse, esse polvo, né, que pode complicar bastante, porque ele dá, vamos ver aqui, além da cor de 32%, ele dá 20%, ou seja, duas pedras ali, praticamente, de ativação, então, isso aí pode complicar bastante, porque entrando a Insarnia, batendo a justiça, ou o Hog Raul, né, a árvore aí depois, isso dói, e se o cavaleiro tiver ativado, então, dói mais ainda, então, vamos lá. Desafio aceito, agora é torcer pro tabuleiro, vamos lá. Bom, tabuleiro nada favorável, seis pedras, apenas um match, é, direto aqui, eu particularmente não gosto de fazer esses movimentos, mas, é, fora isso, fora esse movimento, eu posso mover essa vermelha pra esquerda, eu posso fazer o que o jogo tá sugerindo, eu posso fazer esse match de vermelho aqui na horizontal, é, posso fazer esse vermelho na vertical, e esse roxo aqui. Jogar na justiça, já no início, é muito complicado, porque ela ativando, é, ela vai causar a cegueira, né, então, talvez, seja mais prudente jogar pro lado do cavaleiro. Porém, lá eu só tenho duas pedras, e fazendo essa vermelha aqui na vertical, pode ser que caia uma amarela exatamente aí, e aí me complica um pouco. Ah, difícil escolha, vamos lá. Eu vou arriscar, vamos lá. Boa. Eu vou ativar, eu vou acabar ativando o cavaleiro, porém, antes de ativar o cavaleiro, eu vou fazer essas três aqui na horizontal, no próximo movimento, o cavaleiro já tá com um especial ativo, seis pedras, é pra ativar todo mundo. É, como eu não tô com a tropa nível 11, não ativou a Faline, nem o coelho. O coelho tá com a tropa 7, eu deveria ter colocado na Faline. Bom, é, a Insignia vai bater com o buff do, do cavaleiro. Porém, eu vou tirar e se provocar. Beleza. Vou segurar a professora. E vou fazer o dragão azul aqui. Estourando essas verdes também. Torcer pros combos múltiplos não ativarem a justiça antes de eu curar a baixa de defesa da Insignia. Beleza, o coelho ativou. Ai, filha da mãe. Não era pra matar agora, viado. Essa partida aqui, eu acho que vai azedar. O povo vai dar... Vai dar ataque, eu não tenho como... Eu não tenho como... Puta, né? Tirar essa... Esse aumento de ataque do... Do cavaleiro. Ai, duas pancadas seguidas vai doer isso aqui. Se não me finalizarem, né? Bom, eu vou tentar... Ai, caceta. Eu não posso jogar ali, não. Não antes da cura da professora... Entrar. Caramba, as pedras tudo do lado... Das Sarnes... Ou da justiça e do Hoggy Hall. Caraca, nada de amarelo. Ai, finaliza não. Ai, caceta. Não, 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 não. Puta merda. É... Dolores... Ah, cegueira. Ah, merda. É, esse aqui eu acho que eu vou acabar zerando. Bom, vamos tentar aqui puxar a amarela. Ah, combo filha da mãe. Puta merda. Bom, agora eu não tenho o que fazer. Vou fazer o diamante roxo. E acabou. É isso aí. Foi-se. A Devana ainda sobreviveu. Vai tomar... Vai matar a Falina ali, o Hoggy Hall com a porradinha. E é isso. E é isso, galera. É, Ventura. Boquinha abençoada, hein. Que zica. Mas tá bom. Vamos lá. Vamos pro próximo. Bom, galera. Como eu perdi aquele primeiro ataque. Né. É... Aceitando o desafio do Ventura. Eu falei pra ele. Irmão, fala outra aí. Aí ele falou. Essa equipe aqui. Essa equipe aqui é bem enjoada. Tanto quanto a anterior. Por quê? Apesar da Coelha ser, mano, a média aqui. Ela é dessa classe aqui. Que revive o tempo todo. Então, não basta você matar ela. Você tem que rezar pra ela não tá ativa. E não reviver. Estando ativa, né. E aí tem a Mãe do Norte ali. Obviamente esse combo aí de CT é muito bom. Em Sarnia e Arona. Veja que ele tem o Arona com traje. Né. E ele optou por vir sem o traje justamente pra poder bater em todos. Porque o Arona com traje bate apenas em três. Né. E vamos lá. Escolhi a minha equipe azul aqui. Tentar usar o Lock aí pra copiar quem for melhor ali no momento. E é isso. Vamos lá. Vamos ver se agora o tabuleiro ajuda. Porque o anterior tava muito ruim. Rapaz, não quis. Não quis não, né. Então, vamos lá. Montar novamente a equipe. Rapaz, pronto. Demorou um pouquinho, mas é isso aí. Equipe montada. Vamos lá. Agora valendo. Bom, novamente o tabuleiro horroroso. Seis pedras apenas. Novamente cheio de pedras roxas. Na hora que eu for com a equipe roxa, eu não vou ter nenhuma pedra no tabuleiro. Porém, eu vou garantir a morte aqui do Arona. Com essas três pedras. Não caiu pedra nenhuma. E agora é buscar, né. Buscar. Qual a melhor opção. O jeito que tá ruim aqui, eu vou fazer esses combos aqui. Boa. Ah, agora a partida tá encaminhada. Pode bater que não vai nem doer. Olha que beleza, ó. Eu vou fazer o seguinte. Vamos ativar aqui o Krampus. Vamos. Vamos baixar aqui. Eu vou utilizar a Coelho. Então, eu vou baixar aqui. Defesa Elemental. Eu vou bater com o Magne aqui. Por que que eu tô optando? Porque eu tenho esse Match de Azul aqui que vai finalizar a Coelha. Se o próprio especial dela não a finalizar. Então. Bom. Já matei. A Vé da sopa. E agora. É só correr pro abraço. Bem. Como eu disse. Aquelas três pedrinhas ali eram mais do que o suficiente. Bom. Vamos ver aqui. Provocar. Tem mais três turnos. Então. Eu vou ativar logo o Ureu. Me livrando de pedras. Né. De movimentos ali que não me ajudariam. Agora eu curo com o Ariel. E agora é só correr atrás das pedras. Opa. Eu posso fazer. As três aqui no vazio que vão ativar os heróis. Ai caramba. Eu ia fazer o dragão que era melhor. Que ativaria da mesma forma. Mas agora tá. Bem encaminhado. Vamos lá. Pronto Ventura. Me redimi. Bora pro próximo. Bom galera. O novo integrante aí da aliança. Solicitou. E disse aqui que essa equipe. É a mais chatinha. Então vamos atacar de líder pra líder. Dessa vez eu tirei o escavador. E tô colocando o Papai Noel com traje. Né. Pra dar os minions. Baixar a defesa ali. Bater com a Sartana. E finalizar com a Ruby. E a Mitsuko pra poder. Combater aqui o. O bobo né. Um herói. Bem chato. Bate forte. E bate todo mundo. Então quando bate em todo mundo. A gente tem que levar a Mitsuko. Pra que ele receba de volta. E vamos lá. Vamos ver se o tabuleiro agora. Vem melhor do que os anteriores né. Vamos pro terceiro ataque. Rapaz. Que azedume é esse bicho. Pô. Esse Gê não tá dando um arrego aqui. Olha lá. Seis pedras de novo. E todas espaçadas. Meio irmão. Vai ser complicado jogar desse jeito. Vamos tomar a Hanna. Já no primeiro movimento. Olha lá. Um movimento. Porrada da Hanna. Tomar um contra-ataque. Pelo menos. Caraca bicho. Tá difícil aqui. Olha aí. É meu amigo. Complicado jogar assim. Ainda mais na guerra de mana rápida. Se ainda fosse uma guerra normal. De flecha. Que é complicada também. Na guerra de mana. Com tabuleiro desse. Vamos tomar quantas Hanna na cara. Antes de vir as pedras. Eu acho que o meu car... Opa. Desviou dessa vez. Acho que o meu cartão aí. De telefone aí. Foi cortado. Vamos tentar telefonar aqui. Caraca. As pedras caem tudo quadrada. Bicho. Terceira vez que a Hanna bate. E agora o Papai Noel vai bater por cima. Vamos lá. Vamos tentar buscar as pedras. Eu não vou conseguir ativar a Mitsuko. Ai. Consegui. Morreu. Puta merda. Cacete. É. Bem complicado isso. Bom. Vou finalizar aqui a Hanna. Acredito que finaliza, né? Não finalizou. Então agora ela vai. Pelo menos nessa o tanque eu levei. Bom. Ariel vai curar. Agora deixa eu pensar aqui. Por que que eu tenho que pensar? Porque eu tenho a Rubi ativa. Eu vou bater no bobo. Com a Rubi. Ariel ali vai curar. Vou tentar. Boa. Vamos, tabuleiro. Ajuda aí a virar essa partida. Tô precisando. A Nate matou. É. Virar esse aqui não vai ser possível, não. Se eu estourar o dragão. Eu vou ativar o bobo e o papai noel. Fazendo três pedras. Porque se eu estourasse o dragão. Eu faria. Essa combinação aqui. Fazendo com que essa pedra. Combasse lá com as três. Mas eu não posso fazer isso. Porque senão eu ativo o bobo e o papai noel. E aí. A partida foi embora. Não vou ter nem tempo. Vamos tentar puxar aqui. Ah, me dá mais um. Ah, não deu. Se desse mais um choro. Eu conseguiria aqui. Bom, já que não tem o que fazer. Eu vou estourar aqui o dragão. Para vocês verem que essa pedra aqui. Vai fazer três aqui. Aí. É isso. Que maravilha. Eita. Tá vendo aí? Se geme, gueleira. Vamos lá. Bom, como eu errei dois tiros, né? Um deles foi nesse cara aqui. Eu poderia ir numa outra full lá. Mas eu. Vamos pegar esse iniciado aqui. Com a minha equipe verde. É. Evelyn e Chapeleira ali. Vão combater aí o. O Black Knight. E. Rezar para a justiça não cegar. Porque eu não tenho nenhum limpador aqui. Beleza? Vamos lá. Agora para o próximo. E aí. E aí. Obrigado, SG. Eu estava precisando disso. Eu estava precisando exatamente disso. Vou matar aqui o povo. Opa. Um diamante ainda. Bom, vou finalizar a justiça aqui. Vou fazer esse diamante verde. E a partida está resolvido. E a partida está resolvida. É isso aí. Estourar o diamante. Eles não vão ativar porque tem a... As espadinhas aqui da Senhora do Lago. E partida para a conta. Essa foi rápida. Poderia ter vindo assim nas outras, né? Mas vamos lá. Bom, para esse meu quinto ataque. Eu vim aqui com... Com esse time aqui de Skade. Bem migueleiro. Aí, Ventura. Você que gosta do time migueleiro de Skade. Estou levando o Porcão. Para dar cura além do limite. Rigarde. Rigarde. Eu acho que o ideal é botar o traje nele, né? Vamos botar aqui o traje nele. Então, Rigarde com o traje. Para aumentar o ataque ali da Skade. O Maika para poder dividir o dano. Apesar de que tem ali a... A Domitia, né? Que ela... Que ela limpa. Mas não tem problema não. E vamos tentar causar dano aí neles, né? Visto que ele... Ah, não. Cura 2021. Se fosse o mesmo ano aí da Telúria. Daria os Minions dele também. Mas de qualquer forma ele vai gerar Minion. Pode ser que eu tome um dano aí. Porque a classe do Porcão é Druida. Então, ele gera aquela... Aquele Minion raiz lá, né? Mas vamos ver. Vamos lá. Bora bater nessa equipe aqui. Buscar aí os 500 pontos. Ah, tá de sacanagem de novo isso, cara. Toda hora essa porra. Vamos lá. Vamos montar aqui de novo. Vamos botar o... Não, pegar o Porco. Cadê o Porco? Porco, cadê você? Porco, traje e o Maica. Vamos lá. Bom, a equipe tá aí. Tá montada. Miguelagem pura e bora pra porrada. Bom, jogando 2-2-1 fica fácil, né? Tem um monte de pedra, um monte de movimento, um monte de possibilidade. Mas as pedras azuis que eu preciso, não existem. Então, eu vou tentar telefonar aqui. Fiz as amarelas. Beleza. Bom, ativar aqui o Riggard. Bom, eu vou forçar a ativação da Domitia, né? Porque ela deixa ali o dano. Só não pode matar, né? Se matar aí é prejuízo. Vamos ligar a cura aqui por torno. Bom, esse movimento que o tabuleiro tá me sugerindo não é favorável. Vou construir o diamante verde aqui. Que vai me possibilitar um combo de azuis. Me livrando de 5 pedras. Ou seja, eu ganho um movimento aí. Bom, nesse momento o Richard vai bater. Se não bater no meu Riggard, beleza. Mas dependendo do meu movimento, eu ativo o Riggard e o Domitia. E aí se torna um problema. Contudo, a Domitia já tá praticamente ativa. Então, eu vou jogar essas pedras aqui nela. Vamos ver aqui. Matou o Riggard. Obrigado. O Richard matou o meu Riggard. Bom, vamos lá. Vamos curar aqui. Vamos ativar no Charginho mesmo. E as pedras azuis, nada. Isso aí. Os combos ajudam. Vai ativar todo mundo lá de lá. Porrada vai comer. Eu não ativei os meus azuis. Impressionante. Ai. Caramba. Bom. Telúria vai ativar. E... Ó. Vai ativar. Está ativa junto. Com o Kagan. O Kagan vai bater. Então, vou aumentar a defesa aqui. Eu poderia construir esse diamante. Não. Eu vou fazer isso. Eu vou construir o diamante aqui amarelo. E vou segurar aqui essas quatro. Que isso. Que grosseria. Aí, ó. A raiz que eu falei. Do porcão. Foi ativo. Minionzinho. Bom. Agora vamos ativar aqui a SCAD, né? Vamos lá. Vamos ver. Nós temos cinco minions lá. Menos que stack cinco eu não aceito. Perfeito. É... Bom. Agora complicou um pouquinho. Porque eu não tenho um rig aqui pra poder tirar o dano. Eu não tenho as pedras necessárias. Rapaz, que azedume isso aqui, hein? Ai, caceta. Bora. Estourar o diamante não me resolve. Vou tentar jogar a pedra no vazio aqui. Caraca, não cai pedra. Bom. Os dois ativos vamos dividir o dano aqui. E tentar absorver e melhorar a porrada. Os combos se encarregaram de derrubar o ureu. Será que eu consigo um stack seis? Será que vai matar? Vamos lá. Matou. E agora essa partida acabou. Posso até estourar aqui que não... Isso aqui já foi pra conta. É isso aí. Bora. Morre. Beleza. Bora pro último tiro. Bom. Pra esse meu último tiro aqui. Eu vim com... Com essa mono roxa. Ele não tem nenhum cura ali. Nenhum limpador. Então... Facilita bastante aqui a minha vida. Tô trazendo o Kuntien ao invés do... Do Riggard. Por semana rápida. A cura dele é boa. E ainda baixa defesa lá. Então eu não preciso, em tese, aumentar o meu ataque com o Richard. Né? Então... E é isso. E é isso. Vamos lá. Vamos ver se... As roxas que apareceram no início vão continuar aparecendo agora no final. Foi o que eu imaginei. Vão duas ou três sequências de milhões de pedras roxas, mas... E agora eu tenho quatro no tabuleiro. Vamos lá. Bom. Eu vou... Eu vou jogar essa roxa pra cá. Pra num próximo movimento fazer pelo menos três ali. Bom. Vou jogar aqui pro lado. Ver se desce alguma coisa. Obviamente não vai vir. Vamos continuar jogando aqui do lado. Continua não vindo nada. É... Bom. O Senna ativa. A Bertila ativa. Vai matar quem? Ainda bem que a Bertila bateu antes. Que já abaixou a defesa. E aí o Senna bate mais fraco. Rapaz... Essa quebra de limite deles aí... Fez com que batesse bem forte, hein? Rapaz. Perdido por meio. Perdido por inteiro. Bora pra fiasqueira. Vamos ver se esses combos malucos aí... Fazem as pedras caírem. Porque... Tá bem complicado. Olha lá. Caraca. Nada de roxo. Bom. Dedo no cu e gritaria agora. Vamos ver quem é onde um vai matar. Beleza. Ainda tenho vida. É só assim mesmo. Para as pedras surgirem. Mas aí agora a partida acabou. Parabéns. Jogar de mono é isso, galera. Escolher a sequência errada. Já era. Tive chance no início e não fui bem. Bom. Parabéns aí, Fernando. Bozox. Ventura. Foram muito bem aí nessa guerra. Os sete primeiros aqui, por enquanto, né? Foram muito bem. E aí... 415. Não tá uma média ruim. É isso aí. Vamos ver aí como é que eles vão se sair, né? Eles estão efetuando os ataques deles aí. Bom. Minha equipe aí... Vamos lá. Havia só aqui no início, né? Como eu tinha falado. Tomado um ataque e não tinha caído. Depois disso, não teve mais nenhum ataque. Até que um corajoso foi lá e conseguiu derrubar em dois ataques. Bom. É isso. Participação aí horrorosa. 3 one shots só e... 3 one shots nada. Porque um foi uma limpeza de um que eu iniciei. Então... Foram 2 one shots e uma limpeza. E 3 tiros horríveis. Mas faz parte, galera. É isso aí. Bom. Pedi aí pra vocês, né? Quem não for inscrito, que se inscreva. Deixa seu comentário. Deixa seu like. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Se gostou... Comente. Se não gostou... Dá o dislike lá. Não tem problema. Importante a sua participação aí. Que você visualizou isso aí. E é isso. Muito obrigado aí a todos. Os novos inscritos. E é isso aí, galera. Fui. E é isso aí. 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 E é isso aí.